Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meus amores, desejo que Deus esteja abençoando, capacitando a vida de cada um de vocês. Que vocês estejam conseguindo crochetar muito e realizar excelentes vendas. Gente, hoje eu trago aqui para vocês uma produção que eu finalizei aqui para minha cliente Bárbara. Ela me pediu essa peça juntamente com um jogo de cozinha. E, gente, já faz aqui, na verdade, alguns dias que eu terminei essa peça. Porém, somente hoje é que eu coloquei a etiqueta, porque sim, é para cliente final. Então, eu coloco a minha etiqueta e vim aqui gravar para vocês, tá bom? Quando vocês estiverem aí vendo esse vídeo, essas peças já estarão na mão dela. Então, vamos lá. Essas peças, porque eu tenho o joguinho também, tá, gente? É, vamos zerar aqui. E vamos ver aqui quanto que eu gastei de fio. 387 gramas. Olha só, 387 gramas. E aqui, gente, se trata de um caminho de mesa, um trilho de mesa, né? Como muitas pessoas falam aí, do modelo Letícia. Olha só, gente, que lindo! Olha aqui, ó. Olha, consegui aqui pegar ele quase todo. Deixa eu ver. Acho que assim eu consigo. Isso aí. Olha só, gente, que coisinha linda. Estou eu aqui sentada no meu tapete, estou na sala, porque a minha mesa lá do ateliê está repleto de trabalho. Hoje aqui, para mim, é domingo e hoje eu montei armário, liberei vídeo para vocês e ainda não consegui organizar todo o ateliê. Então, como eu estava aqui na sala, coloquei a etiqueta aqui tudo na sala, né? Resolvi gravar aqui mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Olhem aqui a etiqueta. Deixa eu dar uma viradinha. Coloquei uma etiqueta de cada lado, tá? Cada extremidade. Ó, que graça, ó. Pegou bem aí a etiqueta, ó. A minha etiqueta, gente, ela vem com o nome do meu ateliê, o número do meu WhatsApp. Então, assim, por isso, eu só coloco a minha etiqueta quando é para cliente final, tá? Agora, quando a cliente, ela me pede aí peças por atacado com a finalidade de revenda, eu não coloco a minha etiqueta, porque não vai ser útil para ela, né? Então, ela vai acabar descartando as etiquetas. Então, é trabalho em vão, né? Meu trabalho em vão, porque a etiqueta é costurada. E também é perda de peça, né? Porque aí a etiqueta vai ser descartada. Então, para quê, né? Então, não tem necessidade de eu colocar a etiqueta nesses trabalhos. Gente, olha só. Ficou lindo. Trabalhei aqui com as mesmas cores do joguinho de cozinha que ela me pediu, tá? A cor chocolate, acho que esse aqui é o chocolate. Se não for o chocolate, é o caramelo. É o caramelo, gente. Caramelo, café com leite e vermelho. Todos os três fiz aqui é da Buriti Barbantes, tá bom? Eu vou abrir aqui a minha trena para que vocês consigam aí, e eu também, né? Saber quanto que mediu esse trilho de mesa modelo Letícia. Calma aí, só um pouquinho, gente. Gente, olhem só. Eu ainda não consigo dar pausa com esse celular quando eu estou gravando, ainda não sei. Então, eu estou reiniciando o vídeo. E aí, eu aproveitei para tirar o quanto que eu gastei aqui, né? Quanto que ficou aqui de largura. Ficou em 45. E de comprimento, ó, de uma pontinha até a outra. Ele chegou aí, ó, a... Deixa eu colocar aqui, ó. Tem um picôzinho ali embaixo, tá vendo? Chegou a 94 centímetros, tá? De comprimento por... Ó, 94 assim, por 45 de largura. Ficou muito bom, né, gente? Muito bom. O preço que eu cobrei nesse trilho aqui foi de 80 reais, tá bom? 80 reais ficou aí esse trilho. Eu também fiz uma outra produção dele todo no cru, gente. Tudo utilizando uma cor única, ó. E já está até aqui na minha mão, olha só. Tá? Mas vocês verão aí em um outro vídeo. Tá bom, gente? Então, é isso. Um vídeo bem rapidinho. Mostrando aqui essa peça lindíssima. Com as cores que já remete aí ao final do ano, né? As pessoas já estão aí pensando. Assim como a Bárbara, né? Já pensando aí nas datas do final do ano, né? Natal, ano novo. Então, assim, esse caminho aqui, esse trilho. Ela disse que já vai deixar aí pra estar decorando a casinha dela. Juntamente com o jogo de cozinha que ela me pediu, tá bom? Então, é isso, gente. Deixa o joinha de vocês. Deixa o comentário. Comenta se vocês já fizeram esse trilho. Eu amo fazer esse trilho. Eu acho ele bem rapidinho, né? Faço ele assim em... Se eu pegar de manhã, de tardinha, ele já está pronto. Então, ele é muito rápido de ser confeccionado. Eu tenho até ali no meu rec um que eu fiz com cinco motivos. Ele ficou mais estreitinho, que era o meu objetivo, né? Pro meu rec. Esse daqui é com três, ó. Um, dois, três. Eu conto assim, né? Os motivos eu conto sendo esses quadradinhos aqui. Então, esse aqui ficou com 94 centímetros. Um tamanho maravilhoso para um modelo esplêndido, né, gente? Então, menos de 400 gramas você consegue aí fazer um trabalho maravilhoso. Você consegue utilizar as suas sobrinhas. Vocês estão vendo aqui que eu usei três cores. Vocês podem utilizar as cores que você tiver aí de bolinha, né? Vai ficar bem bonito, tá? E vai fazer muito sucesso aí no final do ano, nas vendas aí, né? Que já começaram aí... Já estão começando, né? A aquecer aí pré-venda para as datas festivas, né? Que nós temos no final do ano, tá bom? É isso, gente. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de deixar o joinha, deixar um emoji se quer, tá? E se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Tchau, tchau!